Olá gente do meu canal, Encanto das Flores, e o vídeo de hoje é sobre esta lindeza, a rosinha do sol na cor amarela. Quem aí já viu nesta cor, gente? Ela é muito rara de se encontrar, olha lá a formidinha, pois é muito difícil de se encontrar ela, gente. Tem ela na cor rosa e na cor vermelha, e também tem a variegata. Ela é muito linda, gente, muito de fácil cultivo, de propagação, de cuidados. Olha a folhinha dela, parece um verniz, e é uma suculenta, ela é uma espécie de suculenta. As folhinhas dela são bem gordinhas, e eu plantei aqui nesse potinho, olha como ela já cresceu. Já deu várias florzinhas nesses botõezinhos, e aqui vai sair outras. Muito linda, né, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês ela na cor rosa. Olha só, gente, ela é na cor pink. Ela aqui está muito grande, gente. Olha o tanto que ela está aqui nesta cesta, e tem dentes, e ela está no chão, ficando com forma de rasteiro, porque ela se alasta. Aqui é a minha rosinha do sol na cor rosa. Ela aqui está muito linda. Voltei aqui pra minha rosinha do sol amarela, e ela, gente, a rega dela é moderada, ela não gosta de encharcamento de muita água. Aqui o substrato dela eu coloquei de folhas secas e madeira, junto com o esterco de boi. E é muito bom pra ela, gente, que é drenável, não acumula água, senão apodrece as raízes. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, então curte, comente, compartilhe. Um forte abraço.